Alô você que acompanha o canal Leandro Ferreira! Chegou novidade na Viação Elite de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Novos Caio, Apache VIP 5, zero quilômetro. Se inscreva no canal Leandro Ferreira! Se inscreva no canal Leandro Ferreira! Se inscreva no canal Leandro Ferreira! Leandro Ferreira! Leandro Ferreira! Leandro Ferreira! Gostou do vídeo? Então deixe seu like e deixe seu comentário! Um forte abraço pra você e até mais!